Boa tarde, morecas! Olha eu aqui de novo, morecas. Então, moreca, vamos pra mais uma aulinha, né? Mais um aplique. Como eu falei com vocês, a gente vai estar fazendo apliques, tá bom? Tô gostando muito do comentário de vocês. Tô ficando muito feliz com isso. Vocês não sabem como vocês têm me ajudado, tá? É muito bom saber que a gente faz falta. Muito bom isso. Então, morecas, cada dia que passa um comentário de vocês, vocês não sabem como que alegra o meu coração. De verdade. E eu venho mais feliz, mais feliz pra fazer outros apliques pra vocês, tá bom? Então, o comentário de vocês é muito bem-vindo no canal. A curtida de vocês, gente, vocês têm visto a aula, tem muita gente que tem visto a aula, não tem deixado a curtida. Ajuda a divulgar o nosso canal, moreca, pra sua amiga que precisa fazer um aplique pra ganhar din-din. Ô, meu Deus! Então, hoje, a pedido de vocês, a gente vai estar fazendo a patinete, tá? Essa patinete, moreca, eu vou dizer pra vocês o tamanho que ela está, tá? Ela ainda tá meia molhadinha, mas eu acredito que vai diminuir mais, tá? Da bonequinha até a patinete, moreca, tá com sete, tá? Com sete, até aqui, ó. Daqui, até aqui, ó. Tá? Tá com sete. Sem a rodinha, tá? Tá bom? Se vocês quiserem fazer menor, gente, eu vou passar uma medida, vocês vão e diminuem, tá bom? Então, com o jeito que eu ensinar vocês a fazer, vocês vão e diminuem, tá? Essa eu vou estar fazendo... Deixa eu pegar aqui onde que eu anoto, que eu esqueço tudo. Vamos estar fazendo, então. Vou abaixar. Sim. Tá bom aqui, né? Tá ótimo aqui. Gente, eu não vou fazer essa carinha com esse biquinho hoje, tá? Mas eu vou gravar essa aula só de carinha que eu vou estar colocando no canal pra vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo uma carinha que eu já tinha ali, normalzinha, tá? Mas essa carinha a gente vai estar fazendo. Eu já até gravei, até fiz aqui, ó. Eu vou estar ensinando essa carinha triste, ó. Eu vou estar ensinando essa daqui com biquinho. Vou gravar tudo no canal, tá? Tá ali pra mim gravar. E essa daqui que é a boquinha normal, tá? Boquinha normal. Eu ia puxar o narizinho e acabou que eu nem puxei o narizinho. Mas a gente pode botar o narizinho falso. Pronto. Eu vou estar gravando esses três focinhas ali, essas três carinhas, pra vocês. Então, vamos lá, moreca. Pra patinete... É sete gramas, tá? Pra patinete é sete gramas. Como sempre eu falo pra vocês, eu vou fazer ela bem devagar, tá? Eu tô querendo, assim, voltar com o meu público, que era de iniciante, né? Que a gente tem que ter uma paciência extraordinária, assim. Porque iniciante, gente... Um dia eu fui também, um dia você foi também. E a gente sabe que é muito difícil a gente pegar as coisas. Então, se eu fizer correndo, né? Pode, a morequinha, não conseguir acompanhar a aula, né? Eu não sei se eu faço aqui. Eu não sei se eu faço em cima da taula branca, igual eu fiz ontem. A outra aula. A aula que foi liberada, né? Da motinha. Já temos a do fusquinha, né? Do carrinho. Vou botar aqui. Eu acho que eu vou fazer em cima da taulinha, gente. Do branco mesmo. Eu acho que vai ficar melhor pra vocês, visualização pra vocês. Então, vamos lá. Tá pesando aqui, ó. Sete gramas. Olha, eu leio todos os comentários, tá? Eu leio, eu deixo minha curtida, tá bom, morecas? Todos os comentários eu tenho lido. Que vocês têm deixado aí pra mim, tá bom? Fico muito feliz. Tenho visto. Teve uma moreca que pediu pra mim fazer a patinete e a bicicleta. Eu vou fazer a bicicleta também, tá, moreca? Só vocês esperarem um pouquinho, que a gente vai fazendo aos poucos. Porque eu tenho outros ali que eu já fiz. Pra gente tá ensinando, entendeu? Então, vai ser aos pouquinhos, tá? Eu vi que dá pra gente fazer a plique de várias formas. Então, a gente vai tá inventando alguns, tá? E alguns a gente vai tá fazendo desses, que vocês têm vontade de ter o molde, né? E não conseguem comprar, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Comprido. Mais ou menos desse tamanho. Esse tamanho aqui é... Tá com um claco, tá? Mas aqui, ó. Eu vou botar meu dedo, ó. Aqui. Na pontinha, viu, moreca? Na pontinha, ó. Assim. Aí, agora eu vou achatar. Ó, vou achatar do lado. Vou achatar do outro lado. Em cima. Sim. E agora eu vou virar pra cá. Ó, a gente vai achatando pra ficar bem bacaninha, tá? Se quiser deixar meio redondinho, vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem, tá? E esse aqui tá bem retinho, tá vendo, moreca? Ó, moreca. Vou mentir nesse. Ó, tá vendo? Mesmo tamanho. Esse aqui tá parecendo que só que ficou um pouquinho mais grosso, mas foi 7 gramas. Porque eu anotei ele 7 gramas. Vou pesar de novo, pra ver se ele abalança, que tá maluca. Ai, que soro. Ó, 7 gramas, moreca, ó. Certinho, tá vendo? Não sei se dá pra você ver que tá 7 gramas. 7 gramas e 7 gramas. Minha balança podia tá maluca, mas não está. Então, é isso. Vocês vão alisando, alisando, até ficar assim um quadradinho bonitinho, assim, um retângulo. Quadrado não, retângulo. Vocês podem tá botando pedrinha. Eu ia pegar até uma pedrinha pra fazer uma luzinha aqui e esqueci. Eu tenho uma pedrinha linda ali de estraz. Mas depois eu boto. Aí, quando eu tirar foto, pra botar no canal, vocês verem. E eu também tô botando as fotos do que eu tenho feito lá no Insta, tá, morecas? Me segue também lá no Insta, tá? Marica, Volcante, Moreca, Amor, tá? Pronto, Moreca, é isso aqui. Não vou ficar alisando muito, não, porque eu já dei pra vocês verem o que que é, tá? Assim, ó. No preto, eu acho que dá pra vocês verem melhor, tá? Não vou atender telefone. Aí, agora, a gente vai pegar o cortadorzinho redondo da Bluestar, tá? O cortadorzinho redondo da Bluestar, e a gente vai pegar esse, pequititinho, segundo, tá? Pra gente tá cortando as rodinhas. Eu vou tá fazendo a rodinha mais clara, com rosa mais claro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Tá fazendo nesse rosa aqui. Aí, esse aqui, a gente não precisa botar plástico, porque é reto mesmo, tá, Moreca? É reto. Vou só jogar um pouquinho de óleo. Isso aqui é óleo em paixão, tá, Moreca? Pode ser qualquer óleo que você tiver, tá? Qualquer óleo, qualquer, qualquer, qualquer. Não precisa ser exatamente paixão. Paixão é maravilhoso, né? A gente ainda aproveita e passa assim, ó, na mão pra gente ficar bem cheirosa. Mas, não precisa ser o paixão, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer duas rodinhas. Não precisa ser muito grosso. Será que assim dá? Não, vou deixar mais grossinho. Assim. Vamos tirar duas rodinhas. Eu ia gravar essa aula mais cedo, Moreca, mas houve um imprevistão aqui, um imprevisto muito grande. Só Jesus na causa do imprevisto que houve aqui hoje, viu? Quase que eu nem... Pronto. Duas rodinhas. Ó, duas rodinhas. Agora, a gente vai fazer aquele guidãozinho. Ou a gente pode fazer o guidãozinho do jeito que eu ensinei ontem inteiro, tá? Ou a gente pode fazer igual esse aí, que é só igual a motinha que a gente fizemos ontem, Moreca. Lembra? Aqui, ó. Tá? Como eu botei uma mãozinha... Botei uma mãozinha só, né? Como eu botei uma mãozinha só, porque vai ficar colado, tá? Como eu falei, Moreca, você achar grande o aplique, ele tá com sete, tá? Você achando ele grande, Moreca, você pode tá diminuindo. Só você diminuir. Eu tô dando as gramas, você vai, tira uma, duas graminhas e faz do jeito que você acha que tem que fazer. Tá bom? Eu vou tá fazendo o guidãozinho igual esse, tá? Só um enroscadinho. Até porque essa daí tá desse jeito. Mas você pode tá fazendo do outro jeito. Teve uma Moreca que fez do outro jeito e me amostrou. Ficou muito bonitinha dela. A motinha de ontem. Aqui era amizinho, tá? Galvanizado. Já cortadinho. Tá muito comprido, vou tirar um pedacinho. Aí, pode fazer assim, igual eu fiz ontem. Vou dar aquela marcaçãozinha aqui pra ficar bonitinho. Tem assim, capricho com o que vocês estão fazendo pra quando vocês forem vender, vender rápido, Moreca. Entendeu? Ó, vou tirar aqui. Deixa só um pedacinho. Ó. Pra gente tá colando. Vamos tá colando a rodinha também já. Vou botar um pouquinho de cola aqui pra não... Gente, meus bichinhos estão felizes, tá? Porque o tempo tá meio chuvoso. E quando o tempo fica assim, eles gostam muito. Gente, sabe aonde que eu não medir? Eu não medir só no comprimento. Ah, mas tá no mesmo comprimento. Tá no mesmo comprimento dessa e eu vou medir pra vocês assim, né? Porque assim eu não medir. Vou medir assim. Tá, ó. Vou medir assim. Ó, daqui do... Da onde acabou, pra baixo, tá 3,5. Tá? E assim. Tá, ó. Assim tá 4, tá, Moreca? Tô achando que meio arredondado, deixa eu fazer assim pra ficar bem retinho. Assim. Vou botar aqui. Pra mim, trabalhar com coisa assim molhada é muito difícil. Eu não gosto. Pra mim, eu já tinha deixado adiantada uma, entendeu? Mas aí ia ficar muito. Eu já tenho uma, vou ficar com duas, né? Porque primeiro tem que ver se vai ser bem aceita, entendeu? Aí, se caso vender rápido e a loja me pedir mais, eu vou e faço. Entendeu? Eu achei muito comprido isso aqui. Acho que vou tá cortando mais um pedacinho aqui. E depois tirando o aramezinho, tá, Moreca? Assim. Pronto. Achei muito comprido. Assim. Agora tá bom. Ó. Aí, vamos tá botando isso aqui. Isso aqui, eu botei agora, porque eu não tinha botado não. Aí, depois eu falei, ah, vai ficar mais bonitinho com esse negocinho aqui, ó. Aí, a gente vai tá botando também. Tá pegando um pouquinho de massa. Rosa, né? Vamos tá botando também a pedrinha. Bota a pedrinha logo, porque senão depois vai ficar difícil eu botar a pedrinha. Eu tô usando essa mesma pedrinha até porque eu tô com preguiça, Moreca, de mexer na minha caixa de pedrinha. Vocês acreditam nisso? Senão também eu tiro um monte de coisa, Moreca, que depois fica uma dificuldade pra me guardar. Quando as coisas tá no alto, devido ao problema nas minhas pernas, eu peço marido pra pegar. Aí, se eu ficar com muita coisa no baixo, pra mim, fica muito difícil. Depois, tem que ficar enchendo o saco dele. Ah, meu filho, guarda isso, guarda aquilo. Até porque eu tenho um gato aqui, que titinho, que eu postei ele lá no Facebook. Não sei se vocês viram a foto do militante, que ele não é mole não, viu? Eu tava com uma encomenda ali pra poder entregar de caixinha, gente. Ele derrubou tudo, tudo. Tava no alto. Ele subiu nas prateleiras, ele pulou da impressora, onde que tava os negócios, desabou tudo, tudo. Imagina. Eu tive que consertar tudo. Fora amanhã tem que ir em Campo Grande comprar, porque quebrou duas caixinhas. Pois é. É o busca-pé. Só faz arte, meu filho. O terrorista agora se aquietou e tem o busca-pé. O mingau é o mingau, meu. O mingau não dá trabalho nenhum, gente. O mingau, ele é muito tranquilo. Agora, o busca-pé é um foguete. Pensa no foguete ao busca-pé, gente. Eu vou botar bem pequeno, moreca. Porque aquele ali eu acho que ainda vai diminuir, mas eu achei ele meio gordinho. Vou botar assim, meia graminha. Vamos botar meia graminha de cada lado? Sim. Não vou pesar não, tá? Assim, de olhinho. Meia graminha. Esse rosa aqui é o rosa escuro da Inkyway, tá? Moreca, toda massa que a moreca usa é da Inkyway. Olhinhos resinados, monicartes, tá bom? Então, pincelzinho condo, sempre na minha mesa o pincel, né? Sempre está na nossa mesa, né, moreca? Porque esses pincelzinhos é tudo de bom na nossa vida. Ó, vocês vão fazer assim. Tá? Tipo um... Um meia lua. Uma lua. Uma meia lua não, uma lua. Aqui. Ó, assim, tá? Aí a gente vai passar... Eu vou passar aqui o meu álcoolzinho. Que você também deve ter aí na tua casa. Tá? E você passe. E bote. Eu achei que eu colei bem... Muito lá atrás a rodinha. Tem que ser no meio. Se vocês quiserem botar um galvanizadozinho, gente, pra segurar essa rodinha, pode botar. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Agora eu vou pegar... Tá, ó. E vou passar aqui um pouquinho pra gente tirar essa marquinha. Pra parecer que... Cadê o pequeno? Gosto desse. Esse aqui. Moreca, todas essas ferramentinhas, se vocês precisarem, tá? Você encontra na loja da filha. www.suelenmorequinha.com.br, tá? Essas ferramentinhas aqui, tudo tem lá no site dela, tá, moreca? E precinho muito bacana, viu? Eu amo esse daqui pequenininho. Eu gosto desse da Condor. Né? Esse aqui não sai da nossa mesa. É o que a gente mais usa, né? Mas esse pequenininho aqui... Então, pra abrir boquinha de... Boquinha de aplique, é muito bom. Ele é ótimo. Ó. Na tua casa, lógico, você vai fazer melhor do que eu tô fazendo aqui, com certeza, né? Aí, passa bastante água, água ou álcool. Pra ficar bacana. Tempo assim, chovendo, é muito difícil a gente modelar uma peça e secar rápido, né? Muito difícil. Eu não sei como é que eu tô conseguindo trabalhar, gente, com coisa pequena. Eu tinha pavor de fazer peça pequena. Tudo que a gente pensa um dia, ah, não vou fazer isso. Aí, você vai fazer aquilo pra você aprender. Só porque você falou que você não ia fazer. Ó. Deixa eu virar pra mim. Pronto. Aí, bonitinho. Pronto, moreca, ó. Aí, pode botar pedrinha, tá? Deixa eu ver onde que eu botei. Eu botei minha pedrinha, só na rodinha mesmo. E um pipilzinho aqui que eu botei. Deixa eu ver aqui. Aqui as cartelinhas, né? Do nosso parceiro, Mônica Artes. Tá, moreca? Esse aqui é o... Combo Miniaturas 1.7 resinado. Vem 50, tá, moreca? Aqui vem zebra, vem elefantinho, vem... Eu vou botar um pandinha nisso. Quem tá miando é o terrorista, tá, gente? Porque ele... É a hora do café da tarde dele. E ele quer ração e bolo. Ele come bolo. Eu compro bolo pra ele. Da padaria. E a gente dá todo dia uma fatia de bolo pra ele, porque ele fica pedindo. Pronto, ó. Eu posso botar também uma pedrinha aqui que eu quiser. Mas eu depois vou botar a pedrinha maior que eu falei aqui, moreca. Aí eu não vou botar essa, não. Tá? Pronto. Então, tá pronta, tá? Então, agora a gente vai pra bonequinha. A bonequinha... O corpinho... O corpinho... Cadê o caderno? Caderno? Ficou aqui embaixo? Ficou. O corpinho... O corpo dela é 2 gramas. Eu não sei se eu faço com rosa claro. Que cor que eu faço ela, hein? Rosa claro? Branco, não. Vou fazer branquinho. Vou fazer branquinho. Vou pegar 2 graminhas. Eu fiz ela descalça, porque ela tá brincando, né, moreca? Vai deixar ela descalça. 2 gramas. Passou um bocadinho, peraí. 2 gramas. Vou fazer branco. 2 graminhas de branco. Aí, a gente vai pegar, né, essa massinha. Eu sou vinda agora, gente, com creme, com tudo. Nem vou ficar... Porque ela tava um pouquinho seca. Aí eu fui. Eu achei ela bem ressecadinha e fui. E botei um pouquinho de creme nela. Pra aproveitar, né? Aí, ó. Vamos fazer assim, uma bolinha. E um feijãozinho. Assim. Uma bolinha e um feijãozinho. Ó. Assim. Vou fazer assim. Porque ela tá de lado, não é? Um feijãozinho. Tá? Aí, a gente já vai fazer... A cabecinha tá aqui, tá? Então, a gente vai fazer as perninhas agora, tá? As perninhas dela é uma grama cada uma. Peraí, que o resto de massa eu botei pra cá, dessa cor. Pra não usar ela e depois abrir outra, né? Tem que aproveitar. Peraí, moleca, que eu vou achar ela. Peraí, moleca. Peraí, moleca. Eu vou arrumar um pote pra mim... Já deixar tudo pesadinho pra fazer os apliques, pra na hora não ter que ficar pegando balança, entendeu? Eu vou fazer esse jeito, vai ficar bem bacana. Que vai ser mais rápido a nossa aula. Eu botei ali do uma grama, mas eu não botei a altura. Eu vou ter que ir... Uma grama. Eu vou ter que ir... Ver ali, mais ou menos, que tamanzinho ficou. Uma grama. Vou deixar esse pedacinho aqui, que ainda falta fazer o... Aí a gente vai fazer assim, o pezinho, moleca, ó. Ou eu posso usar isso, ou eu posso usar alguma coisa que me facilite, porque minha mãozinha é gorda, né? Pra vocês verem. Eu vou fazer assim, ó. Não, mas minha mãozinha eu vou fazer aqui reto, então tem que ser minha mãozinha mesmo. Tá, ó. Moleca, eu tô achando muita massa. Muita massa. Uma grama, eu fiz as duas perninhas, tá? Não é uma grama pra cada uma, não. Tira aí, se você anotou. Vamos dividir isso aqui. Ela vai ficar imensa. Assim, ó. Uma grama divide. Vou botar pra cá o outro, tá? Aí, ó. Agora que vai ficar bem pequenininho. Ó. A gente vai fazer assim, ó. E aqui, ó. Vou puxar o pezinho pra frente, ó. Tá vendo? Vou achar até aqui o pezinho. Aqui. Assim, ó. Tá? Ó. Achei bem grande aquilo ali. Pode ser até mais... Em vez de ser meia grama, pode ser 0.8. Se você quiser mais altinha, tá bom? A cabeça, moreca. E como a minha já tá pronta, mas se você quiser fazer a cabecinha, 6 gramas, tá? 6 gramas. Eu tenho uma aulinha, como eu falei lá no canal. Aqui ficou um rachadinho. Pera aí. Deixa eu chutar. Vocês não tão vendo, mas eu tô vendo que tem um rachadinho. Coisinha de nada mais tem. Ó. Aí. As perninhas, tá? Aí eu já vou fazer um bracinho também. Meia graminha também pro bracinho, tá? Uma bolinha de nada. Ó. Eu vou botar aqui na pontinha do meu dedo, ó. Ó. Assim. Aí aqui eu já vou dar uma achatadinha. E vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma ferramentinha assim e já vou fazer assim, ó. Vou dar uma achatadinha assim pra baixo. Porque ela não vai tá segurando ali o lindãozinho. Aqui, ó. Sim. Sim. Dá pra ver? Dá. Pronto. Fazer um punhozinho pra ficar bonitinho. Pronto. Sai daí. Sai daí, Miguel. Já tão fazendo arte. Vai lá com a caixa aqui que eu pedi pra botar encomenda. E eles já tão querendo entrar na caixa, cara. Não é mole, não. Quem tem gato, gente? Seus gatos são levados igual o meu. Hein, gente? Vou dar mais uma achatadinha aqui, moleca. Aqui, ó. Fica bem retinho. Pronto. Pronto, moleca. Vamos já botar aqui a cabecinha. Você pode tá usando instantânea, tá? Vou botar, ver se eu consigo botar um punhinho sem eu... Eu vou ter que levantar a caixa, moleca. Porque senão ele vai ficar cavando ela. Vai ser gato. Eles são muito curiosos. E o pai achou de largar essa caixa aqui. Agora sai daqui. Vai embora. Vai embora, Mingau. Vem tirar essa caixa daqui. Vem, Luiz. Eles são muito curiosos. Ele quer cavar a caixa. Porque a caixa tá desmontada e ele quer arrumar jeito de entrar pra dentro dela. Ó, já vou botar aqui, ó, o corpinho. Botei só um pinguinho daqui da... Da instantânea. Tá? Aí eu vou usar nas perninhas, pra não ficar tombando, um aramezinho desse, moleca. Porque eu acho que vai me ajudar bastante, viu? Eu vou furar aqui. Ó. E vamos tá colando. Pode ser lantejula, pode ser cola branca, pode ser estontânea. Acho que eu vou tá estontânea, né? Mais rápido. Vou botar uma gotinha, tá nada. Ó. E a outra é pra cima, né? É o braço. Quase que eu boto o braço, penso. E também vou enfiar aqui. E vou cortar um pedacinho. Vou entrar pra dentro do corpinho dela. Ó. Deixa só um pedacinho entrar no corpinho dela. Ó. Ó. Vamos ver que vai ficar assim. Ou você pode botar assim pra baixo, igual tá a outra. Ó. E aí, tá aqui, pra chegar até no... Pronto. Sim. Tá, ó? Aí, agora é só a gente botar ali. Mas eu prefiro já botar a sainha dela. Vou botar a sainha dela pra depois botar ela ali. Deixa eu ver onde que eu botei a massa. Pra me guardar. Eu vou fazer ela com o cabelinho. Não sei se eu faço ela loirinha ou não. Tem que ser cabelo preto. Ou marrom, porque... Chocolate, né? Porque... Deixa eu ver aqui onde que eu botei o chocolate. Que eu botei no pote agora. Tem tanto pote aqui em volta de mim, moleque. Vocês não têm noção. Ai, 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 ai. Vou fazer preto. Porque aqui tá na minha direção mesmo. Pior que essa já é cabelinho preto. Queria fazer cabelinho marrom. Aquele ali é muito claro. Deixa eu ver se eu vou achando aqui aos poucos. Eu ia gravar como eu falei mais cedo. Me desestruturou tudo. Sabe quando você fica meio perdida? Aí eu fiquei. Agora já tá quase à noite. Entendeu? Achei. Achei, Mônica. Achei. Glória a Deus. Achei. Pronto. Achei. Vamos lá. Vamos fazer a sainha. A sainha dela eu acho que eu vou fazer de rosa claro. Fazer ela de rosinha claro. E botar o lacinho dela. Rosinha claro também. Eu acho que vai ficar bacana. Será que não vai agarrar aqui? Agora é que se engasgou. Ó. É um pedaço, tá? Pra sainha dela eu não vou dar medida de peso de massa não, tá? Vocês vão pegar um pedacinho e vão esticar um pedacinho assim, ó. Pra tá fazendo a sainha dela. É uma coisinha de nada, amoreca. Então, a gente vai ter que cortar, certo? Ó. Cortar. Eita, quase que eu cortei a unha. Aí, aqui a gente vai dar agora uma... Vamos fazer uma espreguinha. Tá? Pra lá. Pode ser assim. Que ela ali eu fiz tipo preguinha de sete colégios de antigamente. Que ela é saindo de antigamente. Aí eu vou tirar aqui, ó. Um pedaço aqui. Assim. Pra não ficar muita massa ali. Ficar assim, aquele bolo. Pronto, sim. Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer poazinho. Vocês podem poazinho. Que eu falo, moreca. Pra iniciantes, é... Umas bolinhas. Pintar umas bolinhas. Pode juntar mais. Assim. Ficar mais... Concentradinho, assim. Aí, vamos colar aqui. Ó. Bota aqui. Vou pegar aqui o auxílio do pincel. Pra mim, não tá... Tô me ficando por causa da unha. Tá, moreca? Coisa assim. O pincel me ajuda muito. Vou botar pra baixo. E aí, vamos lá. E aí, a gente vai ajeitando pra ficar bonitinho. Moreca atrás não, não bota, tá? Se você for fazer pra botar em algum lugar, que for aparecer a parte de trás, aí você rodopeia com... Com açainha, pra ficar bem bonitinho. Meu moréco gasgou. Pronto. Bem bonitinho a sainha dela. Só um pouquinho aqui, fica solto. A água mesmo cola. Ó. Tá? Deixa assim, levantadinho aqui. Aperta o pezinho dela. Depois, se quiser, pode botar uma sandalinha nela. Tá? E deixa ela descalço, porque ela tá brincando. Vamos tá botando já ela aqui. Não, vou botar o cabelo dela, né? Eu prefiro botar o cabelo dela. Vamos tá? Eu não sei se eu boto o cabelinho dela solto. Eu gosto tanto de cabelinho solto. Mas vamos botar as trancinhas. Quer se eu botei trancinha? Não fiz aquela trancinha, não. Só trancei o... Vou tá botando aqui, moreca. Vamos usar o menos... Só pra não ficar pelada as costinhas da cabeça. Aqui deve ter umas duas graminhas. Uma graminha e meia, tá? E você faz o mais possível. Ah, moreca, o que você faz na mão? Então, se tiver dificuldade de fazer na mão, moreca, você pode fazer aqui, tá? Pode fazer. Facilita a tua vida, viu? Eu já tenho costume de fazer a mão, então nem ligo mais. Ó. É só pra que atrás da cabecinha dela não fica... Vou ter que ficar armadinho aqui. Ó, aqui tá insistindo em ficar... Descolado. Então, a gente vai passar cola. Passei água, não colou. Então, agora vai cola pra poder prender, deixar de ser... Mal criado. Oxi! Pronto. Aí, vamos fazer a franjinha. A franjinha, moreca, parece com a que eu fiz ontem. Né? Só machina. Vou pegar assim um pouquinho, ó. Machina. Dá pra ver aqui, né? Porque é preto com marrom. Sim, machininha. Aí, a gente afina. E vou botar aqui. Vou botar assim pra dentro, igual a outra. Vamos marcar. Assim, tá? Aí, agora a gente vai fazer uma, duas. Duas. Vamos tá fazendo mais duas. Uma. Ó. Eu gosto da pontinha, moreca, bem fininha, tá? Assim. E a gente vai tá botando aqui também. Aqui. A gente tá marcando. Assim. Eu vou puxar aqui a pontinha pra ficar bem fininha. Puxa. Assim. Ó. Vou fazer mais uma. Menorzinha. Assim. Pontinha fina também. Dá trabalho fazer a plique, né, moreca? Tem coisa que eu prefiro fazer à mão. Não é tudo, não. Mas tem algumas coisas que eu prefiro fazer à mão. Ó, moreca. Vai ficar assim. E agora a gente vai pegar um pouquinho, né? Que é esse pouco aqui. Que deve ter duas graminhas, né? Eu não fiz uma trança. Só torci, tá? Ó. Aí você faz a pontinha fina, pontinha fina. Dobra. Tá? Mas eu já ensinei a fazer trancinha. Tá? Se você quiser fazer trancinha de verdade, você vai rodar uma pra cá e uma pra lá. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Duas. Que você faz. Igual essa. Uma você roda pra dentro e uma você roda pra fora e junta as duas, tá? Eu vou deixar só assim. Aí agora a gente já vai tá colando ela. Tá? Tá? Bota logo a mãozinha dela. Tá? Tá? Tem que ter cuidado pra não botar no caia. Vou virar pra vocês verem o que eu tô fazendo. Ó. Aí a gente vai botar a mãozinha dela aqui, ó. Ela tá segurando o guidãozinho. Assim. Depois eu vou botar uma pedrinha aqui, então vai ficar bacana, né, morena? Vamos fazer assim pra ela ficar bem... Ó. Assim, moreca. Vamos? Aí agora eu vou fazer também um lacinho dela. Vamos colar logo isso. Antes que eu amasse tudo. Porque eu tô meio tensa. Peraí. Agora eu tô meio... Tira um pouco. Muito bem, um pouco comprido. Minha moreca já tá uma graça. Olha isso. E depois eu vou passar aqui, tá? Atrás. Eu passo a aguinha, tá? Ou o álcool. E assento na cabecinha dela, tá? Não vou ficar mexendo porque tá mole, tá, moreca? Aí vamos tá agora fazendo um lacinho pra tá botando nela. Pegar aqui minha forminha de laço. Tá fazendo isso aqui. Tá? Esse aqui é bonitinho. Ó. Ó, assim. Vou tá ajeitando. Aqui. 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 Pronto. Ele é bem gordinho, assim. Bem bonitinho, ó. Açainha, se vocês quiserem, pode, igual eu falei, pode tá fazendo poazinho, pode tá botando umas florzinhas, pintando florzinha, o que vocês quiserem. E a gente também pode estar fazendo, quem sabe fazer decoupagem com papel, a sainha dela com decoupagem, vai ficar bacana, tá bom, moreca? Deixa eu levantar aqui um pouco a sainha dela. Deixa eu levantar aqui um pouco a sainha dela. Aí vocês fazem pra ficar bem bonitinho, viu? E marca aí, ó, marca aí, eu vou amar ver o que vocês têm feito. Ó, aqui também vocês podem estar botando uma pedrinha, tá? Eu vou fazer ela mais enfeitadinha e depois eu posto aí vocês verem. Ó, não é, moreca? Deixa eu levantar que a gente já acabou, né? Já só falta só, não falta nada. Eu ia falar que ela foi com a mesma coisa. Ficou olhando ali a outra, não foi? Ah, falta assim, um acabamentozinho aqui dentro da sainha dela, que eu peguei um boleadorzinho pequeno. Ele nem tá aqui perto de mim agora. Vou fazer com isso aqui, tá? Aqui dentro, ó. Aqui dentro, tá vendo? Eu esqueci de fazer, moreca, aqui, ó. Aí você faz um acabamentozinho assim, ó. Pra ficar bonitinho, tá? Em toda ela. Ó, faz toda a diferença. Tô parecendo um três ponto. Vamos levantar agora. Então, a gente já fizemos o carrinho. Dessa vez, gente, porque eu já tinha começado, de outra vez, vários apliques e tinha parado. Entendeu? Então, aí no canal tem vários apliques. Depois vocês vêem, vocês que estão agora fazendo laço, que estão trabalhando com apliques, vocês peguem e vêem. Tem muito, é... Muita aula de apliques aí no canal, tá? Porque eu já tinha começado e parei. Agora, dessa vez que a gente tá voltando, eu fiz o carrinho, né? Que é esse. Fizemos o carrinho, tá? Aí me pediram a motinha e a gente fizemos a moto, que é esse. Tá? Essa bonitinha. Aí, agora pediram a patinete, né? Fica uma olhadinha, vou levantar o que eu fiz agora, que é essa. Tá, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tá, moreca? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar bem assim, que ela... Assim, ó. Você tem que deixar secar assim, ó. Que o pezinho dela aqui tá pra cima, tá vendo? Assim. Deixar secar assim. Que vai ficar igual a outra. Vai ficar igual essa, ó. Coloca a perninha assim pra cima. E ele fica com sete, tá? Com sete, seis e meio, por aí. Depois que seca. Isso aqui não tá totalmente seco, hein, não. Ainda tá secando um pouco, tá? Ainda vai ficar menor. Então, se vocês quiserem menor, vocês diminuem. Tirem um pouco das gramas que eu dei, tá, moreca? E é isso. Beijo no coração de vocês. Até a próxima, eu vou vir com mais aplique, tá? Eu vou ver se todo dia eu consigo colocar um no canal, pelo menos, tá bom, moreca? Vou inventar alguns, igual eu falei pra vocês. Já tenho outros aqui pra tá fazendo com vocês. Alguns maiorzinhos, que servem não só pra laço, mas pra vela, né? Serve pra vela. Então, serve pra imã de geladeira, pra vela, se vocês quiserem botar em tubete, entendeu? Serve pra várias coisas. Aplique não é só pra laço, né? Serve pra várias coisas. Depende de onde que você quer colocar ele, tá bom? Então, é isso. Beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa seu comentário. Eu gosto de ler, tá bom? A curtida também. Não esquece de deixar curtida e compartilhar com seu amigo aí, tá, moreca? Beijo. Tchau.